O irrigador oral do Oralgete é muito importante na manutenção do trabalho reabilitador realizado tanto pelo implante odontista como pelo protesista. A manutenção do trabalho, saúde dos tecidos perimplantares e também dos tecidos dentais, muitas vezes quando o protesista reabilita o paciente com trabalhos protésticos, com próteses fixas, essa manutenção de todos os tecidos, principalmente a gengiva e o tecido ósseo, ela é mantida com o uso desses irrigadores orais porque facilita a higienização por meio de um jato de água e consegue chegar aonde a escova dental não consegue chegar. Legenda Adriana Zanotto